Alô, bom dia! Você está no canal Clã Cigano, Giraçol e Tulipas. Cristal, você tá viajando? Não! Você está no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. O único, verdadeiro, autêntico. Como diz o Márcio, a Cigana do Amor. Isso aí. Vamos lá? Aqui não tem cópia e não tem imitação, tudo é original. Olha só, hoje nós vamos trazer aqui no canal, primeiramente a gente vai começar o nosso dia com a nossa oração dos 21 dias em agradecimento, um amor, né? O amor, o amor, hoje já chegou, vai chegar, dia dos namorados, toda a felicidade do mundo. Pra você que não tem um amor, aposte, ele tá chegando na tua vida porque o Cigano do Amor e eu estamos torcendo todos os dias por você, sempre fazendo tudo pra você ser feliz. Ensinando você a se empoderar, a orar, a rezar, a agradecer. Primeiramente agradecer pra depois receber. Eis o segredo. Olha só, vou baixar a câmera. Juntos nós vamos fazer esse trabalho. Eu vou fazer oração, vou deixar, vou deixar me inspirar e depois por um tema, tá? Porque eu gosto assim de deixar fluir às vezes. Eu às vezes não agendo um tema, não faço, eu venho aqui, eu agendo os temas e de vez em quando não vem. Mas hoje eu realmente não tive tempo de agendar, não lembrei, não pensei em nada, deixei. Vou deixar fluir. Depois, no final da oração, a gente se surpreenderá. Senhor, obrigada, Senhor, pelo amor que nos une, que nos abençoa. Senhor, abençoa esse amor para que seja cada dia mais novo e criativo. Novo para recomeçar sempre e com mais entusiasmo. Novo para sustentar-nos nas horas de crises e dificuldades. Criativo para compreender as pessoas que caminham ao nosso lado. Criativo para estender a mão aos irmãos carentes. Novo e criativo para ser força transformadora na sociedade em que vivemos. Novo e criativo para ser fonte geradora de paz, de harmonia e de filhos de Deus livres e conscientes. Abençoa, Senhor, todos os casais que confiam em Ti, que confiam no amor e no mundo melhor. Gratidão sempre, Senhor, por cada dia que ainda possamos viver essa linda história abençoada. Gratidão, Senhor. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Gratidão por exatamente tudo, meu Deus. Obtcha! Nós vamos agradecer a Deus pela clarividência, pela mediunidade, pela intuição, pelas visões, por tudo que me é passado. Nós também vamos agradecer ao povo cigano, ao povo da boa-fé, que me usa como instrumento de palavras no momento que você mais as precisar. Obtcha! Vamos lá, vamos, vamos. E aí, Cristal? Ok. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida amorosa? O que a gente pode fazer para estar melhorando, para estar conquistando de verdade aquele coração que nós tanto almejamos? Você tem o deck 1 com a cigana do ouro, deck 2 com a cigana do amor, deck 3 com a rosa dos ventos. Deixe-se surpreender. Vamos ver o que nós podemos fazer para melhorar o nosso poder de sedução, de atração, de conquista. O deck 1, o pirate, cigana do ouro. Eu baguncei aqui uma coisa, mas essa carta virou no meio das outras, então eu vou deixar ela aqui, depois eu vou, já vou virar ela. Ó, uau, os lírios, se você perguntou alguma coisa específica, saiba que é assim, os demais eu vou encaixar esse sim, tá? Os lírios, a montanha, a raposa, a lua, os peixes, olha que lindo! Tudo, aliança, os caminhos, a estrela, o corte, quer dizer, a foice, o coração e o buquê. O que você precisa fazer para melhorar a tua vida no amor? Parece que você é uma pessoa que atrai aí pessoas com comprometimentos, ou você tem um relacionamento e a pessoa conhece, se envolve com uma terceira pessoa, né? O triângulo é muito marcante na tua vida, o triângulo nem sempre é, nem sempre significa que um dos dois esteja casado, tá? De repente, basta você conhecer uma pessoa, se interessar por essa pessoa, você sai uma vez com a pessoa, duas, e você descobre que essa pessoa, na verdade, já tem um outro relacionamento. Ou então, você tem um relacionamento e essa pessoa acaba saindo com outra várias vezes, formando o triângulo. Parece que é uma coisa que tá no teu envolto, né? Sim, a espiritualidade pede que você se empondere, procure cortar sempre que isso acontece, tá? Se você se envolve, se você se apaixona por alguém que já é, digamos, comprometido ou comprometida, Você vai sofrer, porque você vai se sentir num momento que a pessoa vai ter que escolher. Pra quem é bastante jovem, isso é mais normal, mais fácil de absorver. Mas pro pessoal que já é um pouco mais, 40, 50, 60, 70, né? Já fica mais difícil, porque acaba se envolvendo mais emocionalmente, tá? Então, pra que você não sofra, a espiritualidade pede que você preste mais atenção. Quais as barreiras que você precisa eliminar da tua vida, o que você quer mostrar, tá? A lua mostra que você é uma pessoa bastante romântica, uma pessoa sonhadora, que quer um amor só pra você, que quer prosperar ao lado de alguém, tá? E quando você consegue realmente se empoderar, ser dona da verdade e dizer, Eu não quero isso pra mim, você é capaz de tomar uma decisão. Muitas vezes não é fácil, mas conte sempre com a ajuda da espiritualidade. Solte pro universo, tá? Diga, universo, eu entrego nas tuas mãos. Se for pra ser o meu par perfeito, que venha pra mim. Mas eu te peço, Senhor, eu não quero sofrer. Eu estou soltando leve a minha dor. Eu vou me abrir e receber a tua vontade, Senhor. A prosperidade, a carta 34, é tudo aquilo que cada um de nós merece. Um amor verdadeiro, puro, incondicional. Um amor onde tudo na vida flui. Um amor que traz saúde, melhoras nas finanças, Onde tudo anda perfeito lado a lado, tá? Então, aqui, pra você conseguir, pra você atingir isso, Peço ajuda da espiritualidade. Porque, afinal, você tem um coração gigante. E saiba você que no mundo tem, com certeza, alguém exatamente como você. Que ama de forma livre, verdadeira, incondicional. Cristal, eu nunca me envolvi com um triângulo. Conheci a pessoa, é livre, tá? Perfeito. Então, o deck 1, muito provavelmente, não fala de você. Procure, ainda há tempo, escolhe o 2 ou o 3, tá? Talvez você seja a pessoa comprometida, e essa pessoa não quer se envolver, né? Você talvez goste de alguém, você quer atrair essa pessoa pra você, Mas e você? Você já está livre? Talvez nós não estejamos nem falando de outra pessoa. Muitas vezes, o nosso rival, a nossa rival, é o trabalho, as viagens, o estilo de vida, né? Que tá ali e que nos machuca. Então, pense, analise bem o que você quer pra você. E lute por você. Pra você atingir isso. Porque você é merecedor de um lindo amor, de um amor que prospera, né? A carta 34. Um amor puro e verdadeiro. Um amor incondicional. Afinal, sim, a espiritualidade está do teu lado, tá? Você vai conseguir. A espiritualidade te diz. Decida o que é melhor pra você, o que você realmente quer na tua vida. Agradeça e solte. Você terá. Vamos ver uma dica aqui do Vladimir. O que eu posso fazer pra melhorar a minha situação no amor? Em primeiro lugar, ame-se a você mesma. Empondere-se. O amor se repete. Pra você ser mais feliz no amor, você precisa se emponderar. Quando essa carta... Aqui ela caiu no final do jogo e aqui ela caiu no início do jogo. Empondere-se. Quando ela cai no início do jogo, ela já vem falando. Ame-se a você mesmo em primeiro lugar. Pra atrair o verdadeiro amor. Quando você fizer isso, você vai entender que nem tudo na vida é tão difícil. Nem tudo são tantas barreiras. E aí, então, uma nova oportunidade vai chegar na tua vida. Talvez um novo amor. Talvez uma nova solução pra essa situação de vocês, tá? Mas, com certeza, algo novo vai acontecer e você vai ser feliz de verdade, tá? Vou pegar uma mensagem aqui de final pra você. Pra você que quer melhorar o teu jeito no amor, a tua vida no amor. Procure ser mais amigo. Procure ser mais ouvinte. Às vezes é necessário que nós falemos menos e ouvimos mais. Às vezes o silêncio do outro está querendo mostrar algo pra nós. Muitas vezes nós não temos tempo pra ouvir realmente o que o outro quer dizer. É muito importante. Aprenda a ouvir o próximo, ok? Opa, tchau! Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Obrigada, cigana do amor. Obrigada, Vladimir. Então, aqui o que se pede é empoderamento. Como eu faço isso? Vai até o canal Cigana do Amor, ele sabe te ensinar. A cigana do amor. Cortes o rosa. O que eu posso fazer pra melhorar o amor na minha vida? Pra atrair mais amor. Pra me tornar uma pessoa mais atraente, mais autoconfiante, enfim. Lindos todos somos, belos todos somos, formosos todos somos. Basta saber usar isso a nosso favor de forma sadia. Ó, caíram duas cartas. Aqui mostra que realmente você precisa fazer algumas mudanças na sua vida. Talvez você precisa se abrir pras pessoas. Dizer o que te machuca. Você precisa falar. Talvez você sinta que você é apenas uma paixão na vida dessa pessoa. Porém, as coisas aqui precisam ser esclarecidas. Se você trouxe alguém específico pra mesa, coisas estarão mudando na tua vida. Estará chegando um verdadeiro amor, tá? Você está atraindo o verdadeiro amor. Porque eu vejo um amor lindo, um amor romântico, um amor misterioso, um amor que desperta uma grande curiosidade. E a curiosidade faz com que queremos mais, né? Eu vejo que você normalmente é de viver paixões fulminantes, né? E depois que as coisas acabam, a pessoa se afasta e você sofre. Tudo parece tão perfeito, mas você precisa valorizar mais os pensamentos e os sentimentos. Teus, inclusive. Tá? Porque senão você vai ficar sofrendo. Você acaba atraindo... Coisas que te machucam. Porém, a prosperidade está chegando. Se você quer ser uma pessoa próspera... No amor, nas finanças e na saúde... O navio... Você precisa... Simplesmente... Demonstrar mais alegria também, né? Não reclamar da vida quando você... Digamos que você acaba conhecendo alguém e você só reclama da vida. Ai, porque choveu demais. Porque ninguém me ama, ninguém me quer. Eu preciso tirar essas espinhas do meu rosto. Meu Deus, como eu tô gordinha. Porque... Ai, meu cabelo. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Procure... Simplesmente ser alegre. Seja como os pássaros. Deixe rastros de alegria onde você passar, tá? Porque esse cigano ou essa cigana que está chegando na tua vida gosta de alegria. Não tente prender. Não tente segurar na marra. Deixe livre pra que vá, pra que volte. Os ciganos, eles têm um estilo livre. O cigano, na sua autenticidade... Hoje em dia já as coisas são diferentes, as leis são outras, mas a sua autenticidade é um povo que viaja. Que hoje mora aqui, que daqui cinco anos volta pra aqui, mas durante esse período viajou muito. Eu lembro, meu pai tinha uma indústria de cereais, né? E do lado tinha um laranjal bem grande que filtrava o ar. E todos os anos vinha lá um grupo de ciganos que fez amizade com nós, né? E eles... Todos os anos voltavam lá. E eu lembro que uma das ciganas bem velhinhas uma vez disse... Eu era criança e eu lembro que ela disse... Nós, os ciganos, somos como o vento. Nós mudamos de lado. Ora estamos aqui, ora lá, depois voltamos. Os ciganos não podem ser presos. Isso é verdade. Meu pai era uma pessoa que gostava muito de mudar. E ele, como morava num lugar fixo, ele morou na cidade, morou na fazenda, foi mais perto da cidade, acabou comprando uma indústria. Quando veio o Itaipu, que indenizou tudo e as pessoas perderam as terras e tal. E ele foi morar na cidade. Mas ele fazia muitas mudanças na casa. Ele sempre mudava a cor da casa. Ele, sabe? Tinha que estar diferente. Ele não conseguia. Ele era cigano de etnia, né? Então ele não conseguia ficar por igual. Esse é o povo cigano. Nunca tente prender do teu lado um cigano ou uma cigana. Saiba dar um cigano ou uma cigana a liberdade de querer ir e voltar pra você. Ir não quer dizer te abandonar e voltar. Não. A liberdade de se expressar, de ser autêntico. O momento que você souber soltar um cigano, ele vai estar amarrado a você o resto da tua vida. Porque ele vai se encantar com você. Uma cigana que seja. Tá? Está chegando a você uma notícia. O que você deve fazer? Solta o universo. E aquela ou aquele que você tanto ama voltará pros teus caminhos. Então você aqui precisa soltar mais. Precisa deixar ir. Precisa aprender a ouvir, amar mais. E não ser só paixão. Se você quer alguém de verdade, preste atenção nos sentimentos da pessoa. Não só na paixão, tá? Talvez esteja alguém fazendo isso com você. Mas também isso significa que você precisa se empoderar mais. Hoje a cristal está sendo dura nas palavras, né? Mas é o que me é passado. Os pensamentos, os pássaros, olha, deixe livre, seja solto. Pense no amor, na liberdade. Observe mais. Não seja apenas tesão. Transforme isso dentro de você. Talvez você transpareça isso. Que você só quer sexo. Mas na verdade você quer um amor de verdade. A espiritualidade está do teu lado e está te abençoando. A carta 16 vem mostrando isso pra nós. Boa sorte. Você saberá ser feliz. Você, daqui pra frente, se transformará em alguém absolutamente amoroso e amado. Preste bem atenção. Porque a espiritualidade diz que você é uma pessoa com fortes intuições. E você sabe como agir. Deixe-se intuir. Ok? Ah, faltou a mensagenzinha, né? Cristal. E aqui ela está embaralhada. Pegamos do meio aqui. A resposta é sim. Se você trouxe alguém à mesa aqui, tome essas atitudes que foram ditas aqui. E sim. Você prosperará ao lado dessa pessoa. Ops! Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Agora nós vamos ao deck 3. Pra você que escolheu o quarto verde. O meu quarto que vai pra água todo dia, né? Esses dois, afinal. Nas orações, né? As almas gêmeas. Ops! 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 O cabalheiro, o amor vindo em tua direção, os teus sonhos se realizando. Meus parabéns, você já é o sol dessa conexão. Gente, vocês são tudo, né? Uau, 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 uau. Você tem prestado muita atenção, você tem aprendido muito. Você tem assistido vídeos da espiritualidade, você está empoderadíssima, você já é o sol dessa conexão. O que você pode mudar? Vá se transformando sempre. Melhore, procure melhorar cada dia mais naquilo que você hoje já é. Você já deu uma grande guinada na tua vida, isso é muito bom. Você está atraindo pra você o grande amor dos teus sonhos. Está chegando um homem ou uma mulher, né? Que trará grandes notícias. Você ouvirá de alguém que você tanto quer, que essa pessoa quer se encontrar com você. Você atrai. Ó o soluço aí. Vá. Você atrai grandes encontros, uma grande declaração de amor vem nos teus caminhos. A atração, a conexão. Aqui, você já tem com você uma grande conexão espiritual e uma grande conexão de pensamentos. Vocês estão conectados, vocês dois pensam igual, vocês dois viram e mexem, um fala o que o outro fala, um mostra o que o outro diz, enfim. Sabe aquele relacionamento onde você pensa uma coisa e a pessoa te manda mensagem falando daquilo? Ou você pensa em algo e a pessoa te manda mensagem dizendo, vamos fazer tal coisa hoje, vamos não sei o que, vamos sonhar com tal coisa, enfim, né? Sonhar com tal coisa, vamos nos programar pra fazer tal coisa, né? Vocês dois serão muito completos. Você terá um amor completo, você aprendeu. Mas, Cristal, eu ainda não tenho ninguém. Como não tem? Tem sim, pode não estar com você, mas já está bem próximo. A conexão já existe, tá? Você atraiu tudo isso com oração das chamas gêmeas, né? Você sabe disso. E a espiritualidade pede que você, ó, aqui a lua, não é a montanha não, é a lua, tá? Carta 32, a lua. A lua está tão pequenininha aqui que parece que é a carta das montanhas, mas não é, é a lua. Aqui mostra claramente que você, os teus sonhos se cumprem. Você está fazendo oração das chamas gêmeas. Você está atraindo o verdadeiro, tá? E olha que esse sol, o encontro com o teu verdadeiro amor, que já está te observando, sai na linha do meio. Fantástico, muito forte. Talvez alguém próximo a você, seja a tua alma gêmea e você nem sabe, e já está se transformando nessa alma buscadora. Agora, você sendo resgatado por um grande amor. Gente, essa tiragem aqui, meus parabéns, viu? Meus parabéns. O grande problema da grande maioria dos casais é a insegurança. Mas não com relação à insegurança, se a pessoa me quer, se a pessoa... A questão é você. No deck 1 e 2 mostrou isso, claro. Você precisa aprender a se amar. No deck 3 aqui, a grande maioria já... Muitos já estão lá, né? Outros estão chegando. Pelo menos já tomaram a decisão de querer melhorar. Árvore. Você está atraindo para a tua vida um grande amor do passado. Um amor enraizado, um amor insolúvel. Alguém que vai te amar. Alguém que traz para você uma aliança. Para muitos, vem de longe. Para outros, o navio significa que é a partir do quarto mês, tá? Entre quatro e seis meses. Alguém que vem à tua casa. Alguém que realmente vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua história. Olha só. Aqui mostra que esse amor é um amor da tua vida passada. Vem de longe. Vem te visitar. Vem para viver com você. Alguém que já te observa, tá? Alguém que você já sente a presença dele, tá? Ops, tchau! Vamos lá? Vamos ao deck. A mensagem, né? Amor. Se você perguntou se tem um amor para você, você sabe que é a resposta sim. Eu não sei nem por que você pergunta. Diz o oráculo. Você está sentindo que o amor está próximo de você. Você está sentindo que alguém te ama. E isso é muito importante. Eu te desejo o mais lindo de todos os sábados da tua vida. Ops, tchau! Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Ah! Cristal, você disse que você ia passar a receita do banho da cigana do ouro. Vamos lá. Eu tenho ela aqui anotada para não esquecer nada, né? Eu fiz pela manhã para mim. Eu faço sempre. Agora a lua cheia é perfeito. Pode ser na nova, na crescente, na cheia. Sempre é bom. Banho da cigana do ouro. Um litro e meio d'água. Três colheres de louro. Que três colheres? Três folhas de louro. Três folhas de manjericão. Três canelas em pau. Depende se for canela pequena, três. Aqui é desse tamanho. São 11 ou 12 centímetros. Então, eu uso um, tá? Três galhos de alecrim. Ou três colheres de alecrim desidratado. Nove cravos da índia, mas que você tire aquela pontinha, aquela bolinha que tem na ponta, tá? Três anis estrelados e três colherinhas pequenas, aquela que você mistura no chá, né? Três colherinhas de açúcar. Você deixa que tudo levante fervura, que ferva, né? Você pega ou uma colher de pau ou de plástico, nunca de inox, né? E mistura bem. Desliga o fogo, tampa a panela e deixa penetrar bem. Deixa soltar bem as cores, o cheiro, né? Depois você, quando tiver já na temperatura, que você pode jogar o teu corpo sem te queimar, você vai até o ducho, toma o teu banho de higiene normal, né? E aí você joga do pescoço pra baixo, imaginando e pedindo, agradecendo mil coisas boas que a cigana do ouro pode te trazer. A cigana do ouro não traz somente ouro, ela traz o ouro do amor. Ela traz amor, ela traz saúde, ela traz o amor. A cigana do amor, a cigana do ouro, aliás, a cigana do ouro, ela traz toda a fortuna da vida. O amor, a saúde, a prosperidade nas finanças principalmente, né? Então, você agradece a ela por tudo aquilo que você já atingiu. Agradeça uma linda viagem, agradeça um grande amor, agradeça e você se surpreenderá, ok? Obtcha, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão.